Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Samanta Vieira. E, gente, estou com uma novidade pra vocês. Pra vocês que me acompanham aí nos videozinhos aí que eu estou postando nas outras redes sociais, vocês conhecem essa casa, né? É onde eu estou morando atualmente. E a casa está assim, ó, toda amarelinha. E eu já não aguento mais essa cor, gente, porque a cor, ó, está toda desbotada. Então, tá vendo essas paredes aqui branquinhas, ó? Nós começamos a reformar. E já começamos aqui por cima, porque a minha mãe, ela vai morar comigo. Então, a gente já entramos aqui na parte de cima dessa casa pra poder estar arrumando tudo. Aí já pintamos aqui essa parede aqui, ó. Eu vou mostrar alguns videozinhos aí pra vocês que eu gravei como que estava antes e agora o depois. E a gente optou já por mexer aqui em cima primeiro, que era onde eu morava. Gente, essa aqui foi a minha primeira casa. Deixa eu virar aqui o vídeo pra vocês poderem ver. Aqui, gente, ó, foi a minha primeira casa onde eu morei. São dois cômodos. E aqui era a minha cozinha. Tá vendo que tem a torneirinha ali? Ali era a pia, aqui tinha um armário. Vou ver se eu acho alguma foto pra poder colocar aqui pra vocês poderem estar vendo. Aí ali tinha uma bancadinha ali no meio. Tinha uma geladeira, mesa. Só que agora aqui vai ser uma sala. Aí já pintamos ali, ó. Aqui vai vir também uma cortina, né, tampando essa janela. Aqui provavelmente vai ficar a rack da minha mãe, que já tem ali o canal pra poder colocar a televisão. Nessa parede a gente vai colocar um papel de parede pra poder estar tampando isso aqui, ó. Como a rack da minha mãe é bem grande, então aqui a gente não vai mexer em nada. E nem nessa parede, porque vai cobrir com papel de parede. Essa parede aqui nós vamos estar pintando. Tá um creme, nós vamos passar camurça nessa parede aqui. E aqui nós vamos colocar um papel de parede maravilhoso, que eu vou mostrar pra vocês assim que chegar. Meu maridão está aqui, ó. Já dando a segunda de mão. De tinta. Cansadinho não, né, amor? Aquelas coisas, né? Aí já pintamos tudo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Vou colocar um videozinho de como que tava antes aqui. A gente tapou um monte de buraco que tava aqui. O chão está nesta situação. Mas já estamos dando já outra cara. Aqui era o meu quarto, gente. Aqui era o quarto. Deixa eu abrir aqui a tela pra vocês poderem entender. Aqui era o quarto. Aí aqui onde eu tô ficava a nossa cama com o guarda-roupa embutido. Ali ficava a cama do Tutu, porque na época era só o Arthur. Ainda não existia a Manu. Aqui ficava um sofá dividindo, né? A sala. E ali o painel da televisão. O banheiro está assim desse jeito. Nós também vamos dar um jeito nele, né? Pra ele ficar bonitinho. E por enquanto é isso. Agora nós vamos terminar aqui de pintar. Eu vou ajudar o mozão a tapar. Fazer os recortes aqui que faltam fazer. Ele tá dando uma segunda de mão. E aí depois nós já vamos começar, se der tempo hoje, a pintar já com a cor camurça essa parede. Porque aqui vai ficar a cama da minha mãe. Nessa parede. Aí nessa parede aqui vai ficar o guarda-roupa. E é isso, gente. Por enquanto é isso. Então eu espero que vocês gostem de acompanhar essa reforma que nós vamos estar fazendo aqui nessa casa. Porque tem muita coisa que eu vou poder fazer. Eu quero mostrar tudinho pra vocês. Cadê? Onde está o funcionário? Está lá fora, então. Gente, tá vendo essa bagunça que tá aqui? Como ninguém morava aqui nessa casa, ninguém fez. Toda a bagunça que a gente trouxe da mudança, a gente jogou aqui dentro. Então, isso daqui é tudo do Vi. Todas as coisas do meu maridão, que é o negócio de mexer em carro, que todo homem tem, né? Parafusadeira, é... Como é que fala, amor? Tem os seus parafusos. É, VAP. VAP, produto de limpeza, aspirador, que é tudo dele, gente. Então ficava tudo aqui dentro, tudo bagunçado. Ó, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ali, ó. Aquela acomodazinha, tá vendo? Cheio dos produtos dele. Os produtos, não é produto. Cheio. Cheio de triste. Tranqueira, gente. Porque os produtos dele tá ali, ó. Que a gente lavava carro, né? Essas coisas. Então, o que a gente vai estar fazendo, gente? Nós vamos estar comprando um armário multiuso. Pra poder estar colocando tudo lá embaixo. Tudo arrumadinho, tudo organizado. Pra não ficar assim, ó, exposto, né? Porque a casa vai ficar toda linda, maravilhosa, toda pintadinha. Então, nós precisamos deixar tudo organizado, gente. Já peguei aqui o pincel. Bora pintar. Então, vai acabar aí. Ah, mãe, quer que ele tava esse buraco aqui, ó. Porque ele entra bem. Isso tem um que tá... Só com... Não, é que tem um que tá tampado. Porque esse aqui, Maric, tá... Não tá tampado. Ah, tá. O da frente tampou. Não, mas aí tem que fazer um negócio bem efeitinho, né, amor? Dizem, foi a gente que fez, é aí. Na verdade, ela tampou foi tudo. Também tem um saco ali. Você tava na nossa guarda-roupa, né? Você fala quando fecha assim? Não, aí, ó, lá em cima. Ah, é. Aí vai, você vai te fazer? É, você vai te fazer. Mas vai te parar aí de cima pra eu passar em um garçom, até um pedacinho. E põe os dois lados. É, porque se vai fazer, ela vai fazer bem feitinho, né, papai? É. Porque se ela quiser abrir o contínuo. Vai guardar um pouco, vai afirmar ali. Não tem muito aqui tampado. Aqui tava tudo feio, aqui pra eu deixar-se feio. Você falou, não, só, pra eu deixar ficar bonito de novo. Meu Deus. Vou colocar uma guardinha pra ele assistir. E aí 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 Pronto, ó Já pintamos tudo Demos já os recortes Já tá tudo branquinho aqui Aqui na cozinha também, ó Depois eu vou dar só mais uma demô ali Aí agora nós vamos lá Pegar a outra tinta Que nós vamos pintar Essa parede e essa parede daqui de trás Que tá marrom Tá tudo descascado Tava descascando aqui, aí o mozão veio Já passou já a massa E já tava passando até uma demô De tinta branca aqui A escada também, gente, olha como é Essa parede tá toda mofada A escada também a gente Vamos estar pintando ela Da cor que nós vamos pintar O portão Mas a gente decidiu primeiro começar lá por cima Porque Aí pra minha mãe já guardar já as coisinhas dela Na hora que chegar as coisas dela Aí nós, o que que nós fizemos? Nós fomos, já compramos tudo que a gente ia usar Pra pintar toda a casa Então já tá tudo aqui no canto Tem um pouco lá em cima também Eu amei essa cor de verdade Achei muito bonita E sem contar que vai ficar Bem clean Bem Bem clarinha a casa O que foi, amor? Tô dando risada Espirrou tudo, ó Aí Enquanto isso, ó Minha familhinha tá toda aqui, ó Reunida Minha mãe Minha tia O Jorge Olha, gente É a família da tecnologia Porque olha Todo mundo no celular Não tem conversa Aí ela vê uma roupa bonita Mostra pra irmã dela Ela vê um sapato Mostra pra irmã E assim é a conversa por aqui, ó Perfeito Tudo no celular Tudo no celular Enquanto nós estamos lá, ó Todos sujos Trabalhando Descendo toda a linha da casa Minha mãe já tá aqui pintando aqui a porta, ó E já faz, já, gente Uns oito anos Que essa porta aqui Tá com essa cor roxa Foi o maior perjuízo das minhas Foi, foi mesmo Porque eu pintei com tinta e spray, né, mozão? E a casa inteira também E a casa inteira, mãe Quando eu pintei Eu cobri ainda a cama Mas aí saiu tudo Espirrou tudo pra casa o spray, mãe Aí manchou um monte de coisa O col de spray Aí o mozão já tá aqui preparando aqui a tinta, ó Já tirou É caburço essa cor Que nós vamos estar pintando aqui Aí vai pintar esta parede aqui E esta parede aqui também de caburço Essa parede vai dar um pouquinho de trabalho Para poder cobrir tudo Porque ela tem o grafiato, ó Mas esta tinta que a gente comprou, gente É muito, muito boa mesmo, né, amor? É Ela cobre muito bem Vou mostrar a marca da tinta pra vocês Porque você tá vendo, ó Mesmo sendo grafiado Ela tá cobrindo muito bem, ó O vídeo dissolveu bem ela, hein? O vídeo dissolveu aqui a tinta com água Mas, ó No marrom, gente É esta marca aqui, ó A Maza A gente pagou 250 reais Nessa lata de tinta Mas Eu gostei muito A gente comprou ela na branca E comprou também na Na camurça Obrigada Obrigada